Salve gente, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vai ser... Opa, mexi aí. E no vídeo de hoje vai ser vídeo de cabelo. Então, pra gente começar, eu vou estar passando óleo de coco, que eu sempre estou passando nas pontas do cabelo. E vou estar passando um tônico na raiz, tá? Esse daqui é de extrato de alho, tá bom? Então, esse aqui eu já tenho ele há um tempo. Comprei já há um tempo, esse aqui também, tá? Já pentei o cabelo, aliás. Aí eu vou estar aplicando agora, tá bom? Nas pontas e na raiz. Aí quando for daqui mais ou menos uma hora, eu vou lavar o cabelo. Aí eu mostro pra vocês o shampoo, o condicionador, e o que eu vou estar fazendo hoje no cabelo, tá? Vamos lá, eu vou pegar um pouquinho. Não vai ser tanto, tá? Ó, já foi. Tá vendo? Vou passar aqui nas pontas. Gente, as pontas do meu cabelo eu cortei esses dias aqui em casa mesmo, tá? Passei a tesoura e já era. Agora é só vir com a ampolinha e passar assim na raiz. Dá uma esfregadinha. Eita, até desceu aqui, pingou. E vim dividindo desse jeito, gente. Quando eu terminar de limpar a casa agora, aí eu já venho e enxago, tá? Então eu vou limpar a casa. Vai demorar uma horinha que eu varro, aí eu paro, mexo no celular, entendeu? Porque eu sou dessas. Mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível, porque eu tenho outros vídeos pra não poder gravar hoje, tá? Então é isso, ó. Passei. Tá vendo que já deu uma molhada. Vou pentear. Vou amarrar. Fazer um rabo de cavalo e amarrar aqui em cima. E já era, tá bom? Aí depois eu volto e mostro pra vocês as coisas que eu vou usar. E o pente caiu. Já volto, gente. E até daqui a pouco. Prontinho, gente. Já amarrei aqui. Fiz um rabo de cavalo. Tá vendo como ficou fininho aqui o cabelo? E é isso. Agora eu vou deixar aqui até eu terminar de fazer minhas coisas. Galera, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque eu estou com o microfone aqui, tá? Mas tá uma chuvinha. Uma chuvinha. Essa semana eu vi já que vai chover. Então vamos lá. Eu tenho aqui... Ah, inclusive eu já tô uma hora e meia com ele no cabelo. Tenho aqui a tampa e o potinho, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu quero fazer uma... Como se fosse uma limpeza de pele. Bom, então eu vou colocar... Na tampa eu vou colocar um pouquinho de açúcar junto com o creme próprio pra rosto, tá? Porém antes eu vou limpar com o óleo de... Acho que é óleo de rosa, né? Eu vou pegar ele pra vocês. É alguma coisa assim. No potinho eu vou colocar açúcar, botox, que é um botox que chegou ontem e ainda não utilizei. Porém eu não vou fazer com aquele esquema de botox, sabe? Que você passa o produto, enxaga 40%, no caso não enxaga tudo, e vem e finaliza o cabelo. Não, gente, eu vou colocar ele na hidratação, porque hoje eu vou usar ele como hidratação mesmo, tá? Então eu vou colocar o creme botox, que ele seria o meu creme de hidratação, açúcar, soro fisiológico e óleo de coco. Dentro da hidratação e vou misturar, que vai ser o que eu vou estar utilizando hoje, tá? E pra poder estar utilizando, pra lavar o cabelo, vai ser o shampoo da Miele Gold, que vai ser esse daqui de óleo de rícino. Nunca tinha usado, usei ele, comprei ele esses dias e gostei, tá? E o condicionador dele, tá bom? Após eu finalizar isso, o que eu vou usar vai ser esse tônico, acho que é tônico, né? Concentrado... é um tônico, gente. Aqui eu filei o modo de usar dele, né? Porque ele é diferente do que eu tenho. Eu tenho esse daqui. Esse daqui ele tem que usar na raiz, fica duas horas e depois lava o cabelo. Esse daqui não, esse daqui é após a lavagem do cabelo. Quando eu já lavar tudo com o shampoo, condicionador, fizer hidratação, eu venho e aplico ele na raiz do cabelo e finalizo sem enxaguar, tá? Esse daqui é diferente. Ele veio junto no kit que a gente comprou, que é o de botox, junto com a semidefinitiva, que vem um shampoo anti-resíduo e um... não é hidratação, uma progressiva, tá? Que no caso é a semidefinitiva, tá bom? E é isso, gente. E é isso que eu vou estar fazendo agora, tá? Eu vou tentar fazer tudo junto, tá? Então, eu já vou pegar aqui um pouquinho de açúcar. Não é muito, tá? Esse açúcar aqui, ela é mais grossa do que a normal. Tá ótimo, acho que tá bom. Pronto, essa daqui vai ser pro rosto. Depois eu pego o creme. Já vou vim com o açúcar. Pro cabelo. Tirei a colherzinha ali. Ó. Agora, colherzinha de botox. Tá? Esse botox aqui eu nunca usei, gente. Ele é blindagem dos fios, máscara de tratamento, esmaia cabelo, manocristalização. É isso, né? Tá? Aí vai ser isso. Agora eu vou ir pegar o soro fisiológico. Ó, gente. Soro fisiológico. E agora o óleo de coco, tá? Vai ser, gente, um pinguinho de óleo de coco, tá bom? Só pra dar uma misturada aqui. Outra coisa é o amido de milho, tá? Vou só colocar aqui com a colher normal. Tô usando essa daqui, ó. Amido de milho, tá? Que é o que tem em lojinha de R$1, tá? E vou misturar tudo isso, tá? Gente, vocês viram aí a misturinha que eu fiz? Então, a misturinha do cabelo, ela já tá pronta. Ela ficou nessa cor, tá? Ela não ficou branca. Ela ficou meio amarrusada. E eu acho que é por conta do açúcar que eu usei, tá? Que não é açúcar cristal normal. Aqui está açúcar pro rosto, tá bom? Então, vou vir com o creme da Natura. Não vou mostrar porque o creme vocês podem estar usando qualquer creme que seja próprio, tá? Para o rosto. Então, é isso. Tô colocando aqui. Tô colocando, tá? E você vem e mistura com o próprio dedo. E aplica com o próprio dedo. E depois, eu já vou tomar meu banho e enxáguar no banho, tá bom? Misturando aqui com o dedo mesmo. Meu problema é só a unha. Mas vai dar certo. Ó, gente, como ficou também. É açúcar mesmo, viu? Que deixou a hidratação de outra cor. Tá bom? Então é isso. Acompanha aí. Gente, eu já apliquei no rosto. Agora eu vou esperar ele dar uma secadinha, tá? Porque ele vai secar. E eu vou... Assim que ele estiver secando, lá no banho mesmo, que é para poder não cair aqui. Senão, enche de formiga por conta do açúcar, né? Então, lá no banho mesmo, que ele começar a secar, eu vou dar uma esfregadinha. Que vai ser uma esfoliação que eu vou estar fazendo no rosto, tá? Outra coisa. Eu não achei o óleo... Óleo de rosa. Gente, eu não lembro se é esse nome, tá? Não lembram. Mas eu não achei. Então, eu lavei meu rosto apenas com sabonete, tá bom? Então é isso. Agora eu vou esperar ele dar uma secadinha. Já vou ir para o banho. E já vou dando uma esfregadinha para poder dar uma esfoliada no rosto e dar uma clareada na minha pele. Tá certo? Prontinho, gente. Já lavei o cabelo. Agora eu vou vir com esse tônicozinho aqui. Que foi o que eu falei para vocês antes. Aqui ele fala o quê? Que após a lavagem do cabelo, é para aplicar direto no couro cabeludo, né? E fazer uma massagem, tá? E que ele pode ser usado até duas vezes por semana. E não é para enxaguar. E depois que passar, já pode finalizar. Como sempre finaliza. E é o que eu vou fazer, tá? Apliquei. Agora eu vou vir e pentear o meu cabelo normal. E depois eu já vou secar ele, tá? Não vou passar protetor térmico porque aqui não tem. Gente, voltei. Vamos falar aqui com vocês rapidinho. Então, eu comecei a secar o meu cabelo. E o que que aconteceu? Simplesmente o secador fez... Pou! Explodiu, gente. Ele parou de funcionar. Ele queimou. Acho que... Não sei se foi resistência. Ele já estava meio ruim. Só sei que deu um clarão. Ele fez um barulho bem forte. Aí eu corri e tirei da tomada. E o cabelo tá molhado. Então, agora eu vou ter que esperar aí até o cabelo ele secar natural, né? Pra poder eu fazer minha chapinha e finalizar o meu cabelo, tá? Mas por enquanto não vai ter como finalizar. Porque a raiz tá bem molhada ainda, tá? Então, é isso. Eu deixei ele assim porque ele já estava bem armado, tá? E agora eu vou ter que esperar, gente. Quando ele secar, que eu vou pranchar certinho. Aí eu volto e mostro pra vocês, tá? E, gente, meu cabelo já secou, tá? Fui lá na minha sogra. Bati o secador porque eu tava começando a ficar meio ruim. E ele ficou desse jeito. Tá bem macio o cabelo, tá? Então, agora eu vou fazer chapinha. Tenho as duas chapinhas. Só que hoje eu vou usar essa daqui. Ela é da Britânia, tá? Ela é Britânia. Por quê, gente? Porque a minha chapinha da Taif... Eu tô achando que a cerâmica dela... Ela tá apertando. Então, vocês imaginam. Quando a gente fecha a chapinha e aperta. E a cerâmica, ela entra pra dentro da parte de plástico da chapinha. O que que acontece? Quando você vai passar no fio, prende o seu fio. O que que acontece? Puxa e quebra. Tô achando que ela tá quebrando demais o meu cabelo, tá? Então, eu vou usar ela pelo menos duas ou... Uma ou duas vezes no mês, tá bom? Vou começar a usar essa daqui que eu já tenho ela guardada. Ó. Ela não faz isso. Que a outra faz, tá bom? Então, vou tá usando ela da Britânia. Ela vai até... 220 graus. Essa minha outra, ela vai até 240. Não, 230 graus, tá? Então, é isso. Hoje eu vou tá usando a da Britânia, tá bom? Já finalizei o meu cabelo. E esse foi o resultado. Espere aí que vocês tenham gostado. Ficou bem bonito. Vou ver se eu consigo acender a luz aqui pra vocês verem. O brilho que tá, gente. Muito brilhoso. Ficou lindo, adorei. Tá bem macio. E é isso. Vou ligar aqui pra vocês verem. Gente, eu liguei aqui rapidinho, ó. Só pra vocês verem mesmo. Que esse é o resultado. Do cabelo. Né? Ficou desse jeito. As pontas ficaram assim. Perfeitas. E eu adorei o resultado. E o próximo vídeo de cabelo que eu vou fazer agora. Ele vai ser mostrando a semi-definitiva. A blindagem que a gente comprou. Tá bom? Mas esse daqui vai ser na outra semana. Tá certo? Então é isso. Pra quem gostou. Deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal. Pra poder tá me ajudando, tá? Não se esqueça de deixar aí nos comentários se você gostou. Se você já conhecia essa marca de Botox também, tá bom? Porque eu nunca tinha visto sobre ela. Então comenta aqui embaixo também ideias de vídeo, tá? Então é isso. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.